O governo federal mantém o programa Forças no Esporte. É uma ação conjunta de ministérios com as Forças Armadas do Brasil. O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília tem essa ação com crianças de 7 a 17 anos, prioritariamente do Varjão, mas também de outras localidades do Distrito Federal. Essas crianças recebem aqui no grupamento apoio no esporte, alimentação, orientações, e aí conseguem oportunidades de se desenvolver no esporte e em outras áreas também. Ajuda muita criança porque, sei lá, é igual o povo na rua, fumando maconha, que a gente tem um lar para ficar e ajudar muita criança aqui. O projeto me auxiliou a fugir das drogas, a fugir das ofertas erradas, do tráfico, de roubos, de condutas erradas. A minha vida como cidadão, anteriormente falando, sempre foi conduzida pelo projeto, e isso me auxiliou bastante. Isso me auxiliou ser um pai de família hoje. Eu sou flautista, músico também. E hoje o projeto precisa continuar para atender outras pessoas também no Brasil. Por quê? Porque a todo momento, a todo tempo, tem pessoas que estão sendo ofertadas drogas para eles. Então é muito importante que o projeto continue para que tirem essas crianças de se envolver com drogas, de se envolver com coisas erradas, e venham ofertar para eles, como aqui é um taekwondo, um jiu-jitsu, um tênis, um futebol, é a música. Então o projeto tem todo esse lado social, todo esse lado de conduzir as crianças a ser um dia um cidadão e até um mesmo atleta.